Abertura do programa. Um malhete é batido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela. MP Cidadão. Olá, confira a primeira parte de uma série especial do MP Cidadão com os melhores momentos do programa em 2021. Hoje você vai poder conferir algumas das nossas mais importantes matérias sobre o trabalho incessante dos órgãos do MPRJ durante os primeiros 120 dias deste ano. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Desde que foi empossado no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos priorizou o amplo diálogo com membros e servidores e trabalhou para o fortalecimento da combatividade e da eficiência no cumprimento da missão constitucional do MPRJ. Vamos conferir agora uma matéria especial com algumas das atividades que marcaram os primeiros quatro meses de gestão da atual administração do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Diálogo, combatividade e eficiência. Esses foram valores defendidos por Luciano Matos durante a campanha para a eleição ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro durante o bienio 2021-2023. O MP Cidadão vem acompanhando todo o trabalho desenvolvido pelo Procurador-Geral desde a cerimônia de posse, realizada de forma semipresencial em 15 de janeiro de 2021, em sessão solene perante o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, no auditório do edifício-sede do MPRJ. O Ministério Público há de lutar o bom combate e buscar a realização da justiça até os limites estabelecidos pela ordem jurídica. Envidarei todos os esforços possíveis para o fortalecimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e para que, dia após dia, a sua atuação contribua efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de nossa sociedade. Para conversar sobre as prioridades e os desafios da atual gestão, a equipe do MP Cidadão foi recebida em fevereiro pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, em seu gabinete. Doutor, na sua visão, o que significa essa nova gestão para a sociedade? O que muda na relação entre o MP do Rio e o Cidadão Fluminense? Eu costumo dizer que o que eu mais espero de todo o meu trabalho à frente do Ministério Público do Rio de Janeiro nesse bienio é proporcionar uma melhoria na qualidade de vida do cidadão carioca, do cidadão fluminense, em todo o nosso Estado, fazendo com que a atuação do MP possa, de fato, interferir e aprimorar e melhorar a qualidade de vida da população. Logo no início de seu mandato, Luciano Matos reestruturou a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No dia 10 de fevereiro, o Procurador-Geral editou a Resolução GPGJ nº 2.401, que estabeleceu novas regras para atuação coletiva especializada no âmbito do órgão ministerial. A nossa ideia é fazer uma reestruturação da nossa atuação coletiva, mudando o olhar do trabalho que já vem sendo feito com êxito, mas buscando aprimorar ainda mais esse trabalho, valorizando o promotor natural e procurando criar no ambiente do Ministério Público uma participação ainda maior dos colegas em várias modalidades de atuação coletiva, fazendo com que o Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça, que atuam muito isoladamente, a gente possa ter uma cultura de atuar coletivamente. Mas não necessariamente só no modelo de grupo de atuação especializada e na estrutura da Procuradoria Geral, mas com outras modalidades que possam fazer com que esse trabalho, que cresceu muito e estava crescendo, e acaba criando uma lógica inversa em relação à atuação do Ministério Público, porque a se continuar o crescimento dos grupos nos modelos atuais, teríamos mais grupos daqui a pouco do que promotorias. Então isso inverte uma lógica. O que a gente pretende é apenas reajustar essa nova maneira de atuar. Norteado pela valorização da figura do promotor natural e pela cultura de atuação coletiva, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, editou em 3 de março a resolução GPGJ nº 2403, que dispôs a fusão do antigo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO do MPRJ. Para explicar as mudanças trazidas por essa resolução, foi concedida uma coletiva de imprensa no dia seguinte à assinatura do ato normativo. A nossa primeira decisão foi de recriar o novo GAECO e centralizando nele também as funções de combate à corrupção, como acontece praticamente em todo o país. Na verdade, estamos unificando e qualificando para que essa estrutura, essa atuação seja mais integrada e com isso a gente possa melhorar ainda mais o trabalho de investigação nos casos mais graves de combate ao crime organizado e no combate à corrupção, que serão, de fato, bandeiras do Ministério Público nessa gestão. Na coletiva, Luciano Matos também anunciou a criação de uma força-tarefa para atuar nas investigações do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Além da reestruturação da atuação do MPRJ, os primeiros quatro meses da gestão de Luciano Matos foram marcados pela presença do Procurador-Geral em diversos eventos para tratar de temas de interesse institucional e de questões fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. De janeiro a março, nós exibimos ao longo de seis programas a série MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. A história apresentou o passo a passo de um processo criminal com suas etapas e trâmites, além de esclarecer a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como titular da ação penal. Vamos rever agora o episódio final dessa série. Último episódio, MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. O réu cometeu um crime doloso contra a vida e está sendo julgado no tribunal do júri. Depois de ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e interrogado o réu, iniciaram-se os debates entre as partes. O promotor de justiça do MPRJ pediu ao conselho de sentença a condenação do réu para que o fato não ficasse impune. Concluídas as manifestações da acusação e da defesa, os jurados saem da sessão plenária para votar, sem se comunicar. Na sala secreta, eles devem responder, de forma anônima, os quesitos, perguntas feitas pelo juiz sobre os fatos de julgamento. Ao final, as respostas são computadas e o juiz, diante da decisão do júri, determina a sentença. O réu é considerado culpado e condenado a 13 anos de prisão em regime fechado. Confira os vídeos explicativos e os episódios anteriores da série nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. MPRJ, guardião dos seus direitos, do crime à sentença. Outra série exibida no MP Cidadão no período foi o especial Hashtag Inclusão Já. A campanha teve como meta promover a inclusão social e a conscientização acerca dos direitos das pessoas com deficiência, por meio de relatos individuais de pessoas com deficiência sobre os diversos desafios enfrentados em seu cotidiano, relacionando-os ao disposto na lei brasileira de inclusão. A campanha fez parte de uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Acompanhe agora alguns dos relatos que fizeram parte da campanha. A síndrome de Down deixou de existir no momento que ela nasceu e eu já me apaixonei de cara por essa figurinha e ali não tinha síndrome de Down nenhuma. Na verdade, o que existe é a diversidade humana e as deficiências, na verdade, são muito mais da sociedade que não consegue se adaptar a essa diversidade humana do que realmente, assim, das pessoas não poderem estar em sociedade com seus potenciais. Hoje em dia, né, eu vou atrás muito de formação e de ver o quanto realmente isso é um déficit que tem, assim, na formação de todos, né. Então, a Laura trouxe esse olhar, assim, pra essa diversidade, né. Então, você começa a ampliar e vê que o mundo é bem mais diverso do que, né, aquilo ali do... a educação é muito mais ampla, né, e os caminhos são muito mais amplos do que aquele padrão que você segue na sua formação acadêmica, na vida profissional. Acho que, à medida que a escola incluir essa diversidade, eu acho que a pedagogia só tende a ganhar. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência tem direito ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação. Minha filha brinca com a minha ajuda, né, a gente vai auxiliando a levantar a mão, a pegar um brinquedo, o chacoalho, um brinquedo, pra ela poder interagir, pra ela poder brincar. Eu não sei até onde que a minha filha vai. A primeira consulta que eu tive com a pediatra dela, ela falou assim, Nádia, eu tenho certeza, a gente não sabe até onde a Lorena vai, mas eu tenho certeza que ela vai alcançar o seu máximo. E a gente luta diariamente pra isso. Eu não sei se a minha filha vai andar, vai falar, não sei, mas o que eu espero enquanto mãe é que a minha filha tenha inclusão na escola, que ela consiga estudar sim. A gente hoje está numa creche que a inclusão existe, né, um setor público, só que lá na frente a gente luta pra que lá na frente ela permaneça tendo essa inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão garante a reabilitação para desenvolvimento de potencialidades e aptidões que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência. Inclusão talvez seja um momento em que a palavra inclusão deixa ser necessária. Se eu saio da minha casa, de um lado da rua, eu me pergunto ao tamanho do outro, é de outro. Então, acho que essa talvez seja a maior dificuldade, ou a maior barreira. é que pra mim, como eu me movimento bem, não é tão problemático assim, mas o alto e meio eu tropeço, um deslível, cai o raso do joelho, mas não passa disso mais. Eu tenho um amigo cadeirante, por exemplo, que ele anda numa cadeira de rodas motorizadas e uma vez ele deu sinal pro ônibus, o ônibus parou, ele foi se encaminhando pra porta traseira, foi elevador, o motorista teve o trabalho de descer e falar pra ele, gente como você tinha que ficar em casa. Voltou pra dentro do ônibus e meteu o pé. A lei brasileira de inclusão considera discriminação toda forma de distinção, restrição ou exclusão da pessoa com deficiência podendo configurar crime. E o MP Cidadão vai por um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar o MP Cidadão. Durante o período inicial de vacinação contra a Covid-19, o Ministério Público atuou em todo o Estado fiscalizando possíveis irregularidades. Para acompanhar de perto o trabalho das promotorias de justiça com atribuição, o MP Cidadão estreou o quadro Especial Vacinação. Veja agora os principais destaques exibidos no primeiro quadrimestre deste ano. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 2, tem recebido inúmeras ouvidorias relacionadas à irregularidade do processo de vacinação. Então, a partir daí, nós resolvemos fazer fiscalizações nos locais de vacinação e também nas centrais municipais da rede de frio. A 1ª Promotoria de Tutela Coletiva do núcleo Nova Friburgo é responsável pela defesa dos direitos meta-individuais relacionados à saúde pública para os municípios de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu. No exercício dessa atribuição, inauguramos, ainda no mês de janeiro, dois procedimentos administrativos de acompanhamento e fiscalização do cronograma de vacinação nesses municípios. No dia 19 de março de 2021, o Ministério Público, através da 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, expediu recomendações aos prefeitos e secretários municipais de saúde dos municípios da região a fim de que imponham medidas de isolamento social mais rígidas a fim de conter o avanço do coronavírus nos municípios da região e também evitar que o sistema de saúde se colapse ainda mais. A 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Itaperuna reuniu com os gestores, acordaram determinadas medidas recetivas e a gente fez uma recomendação para esses gestores dos 9 municípios sob a nossa atribuição. Durante os dois primeiros bimestres do ano, o quadro MPRJ nas redes exibiu campanhas veiculadas nas redes sociais do órgão ligadas à atuação do Parquê Fluminense. Entre os diversos assuntos tratados estão a atribuição para atuar nos crimes de improbidade administrativa, a importância da doação de imposto de renda para fundos sociais, entre outros. Acompanhe! Caso o prefeito pratique uma ilegalidade, é preciso verificar se é de responsabilidade criminal ou ato de improbidade administrativa. Caso o prefeito pratique um crime, o Procurador-Geral de Justiça vai ajuizar a ação penal perante o Tribunal de Justiça. Em caso de ato de improbidade administrativa, um promotor de justiça será responsável por ajuizar a ação perante um juiz de direito. Caso o governador pratique um crime, cabe ao Procurador-Geral da República ajuizar a ação penal perante o Superior Tribunal de Justiça. Em caso de improbidade administrativa, o Procurador-Geral de Justiça será o responsável por ajuizar a ação perante um juiz de direito. O MPRJ lançou em suas redes uma campanha para incentivar população a denunciar irregularidades na vacinação contra a Covid-19, entrando em contato com sua ouvidoria em casos como o de desrespeito à fila prioritária. Fique de olho! Dando sequência à campanha de vacinação, as redes sociais do MPRJ vêm noticiando o trabalho da instituição nos municípios fluminenses, visando a garantia do cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Em suas redes sociais, o MPRJ lança posts que reforçam a importância da conscientização durante os dias de evento. São mensagens como máscara e álcool gel, adereços que não podem faltar no carnaval. E, para um carnaval nota 10 em harmonia, não coloque seu bloco na rua. Acompanhe! Você sabia que é possível destinar até 6% do imposto de renda devido para fundos sociais? O MPRJ divulgou uma campanha sobre o tema em suas redes sociais. Você pode doar até 3% para os fundos da criança e do adolescente e também até 3% para os fundos do idoso. Após escolher o modelo completo da declaração, vá em Doações diretamente na declaração. Clique no botão Novo e escolha para qual fundo deseja doar e quanto quer destinar. Serão impressos dois DARFs. Um referente ao pagamento do imposto de renda e outro referente à doação. Ao fazer a doação, você não paga nada mais por isso e pode ajudar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Doe! Mesmo durante a pandemia de Covid-19, o MPRJ continuou atento à sua função de guardião dos direitos do cidadão fluminense. Agora, nós vamos relembrar matérias que apresentam um pouco do trabalho de promotores e procuradores de justiça nas diferentes áreas de atuação da instituição durante a quarentena. Veja o que nós separamos para você. Isso é sempre importante frisar. O Ministério Público atua sempre na tutela coletiva. Ele defende a coletividade de consumidores. Nunca um único consumidor em específico. Então, toda vez que a gente recebe uma reclamação, existe um trabalho de verificar a dimensão coletiva daquilo que foi reclamado. O Ministério Público veio a instaurar um inquérito civil público para investigar a intenção dos organizadores do Campeonato Estadual de Futebol Profissional de realizar o evento desportivo com a presença de público. Em segunda instância, conseguimos reverter em grande parte esse quadro que beneficiou um espectro de 5 milhões de consumidores no estado do Rio de Janeiro. É importante destacar isso. Foram 5 milhões de consumidores beneficiados por tal decisão. E aí vem o momento em que a polícia pede ao Ministério Público mandados de busca e apreensão para buscar e apreender celulares, computadores e o que mais fosse do interesse da investigação. Esse inquérito vem pela primeira vez ao Ministério Público, embora o Ministério Público estivesse acompanhando essa investigação desde o primeiro minuto. É a primeira vez que esse inquérito vem efetivamente à promotoria. A gente analisa os pedidos do delegado de polícia e concordamos que todas essas medidas seriam úteis e necessárias ao processo que se formava e a gente opina favoravelmente à expedição desses mandados de busca e apreensão que acabam por ser concedidos pelo segundo Tribunal do Júri a quem competiu a decisão das medidas cautelares de busca e quebra. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro MPRJ publicou a resolução conjunta GP-GJ CGMP número 38 que amplia as restrições às atividades presenciais nos órgãos da instituição. O projeto História em Destaque surgiu da seguinte situação nós temos já há dois anos um projeto pelo qual nós estamos colocando na internet e digitalizando todo o acervo do centro de memória através da plataforma chamada Icaatom e depois que nós já estamos conseguimos um ritmo bom dessa digitalização que é uma coisa que toma muito tempo e também da divulgação desses itens eu tive a ideia enfim de dar um destaque mensal a algumas peças que merecem esse destaque. Todo trabalho integrado rende muitos frutos a gente entende que quando vários promotores trabalham juntos as ideias são melhores e a forma de executar as ações pensadas é sempre melhor também. Os 19 conselhos tutelares estão com problemas em seus respectivos lugares físicos de funcionamento de atuação presencial cabe ao Ministério Público cobrar desses gestores que possam equipar e possam garantir esse funcionamento não só em termos de estrutura física mas de pessoal. o Ministério Público espera é que esse recurso finalmente todo esse passivo seja recuperado e também fizemos um pedido para que o futuro ou seja de agora em diante os gestores do FECAM apliquem regularmente com autonomia financeira transparência controle social e efetividade às despesas No quadro MPRJ pelo Estado você fica informado sobre a atuação de promotores e procuradores de justiça em todo o território fluminense Agora confira um pouco do trabalho realizado por todo o Estado do Rio de Janeiro nos primeiros 120 dias de 2021 Em Carmo na região serrana do Estado o desdobramento da Operação Churume levou à prisão em flagrante do ex-prefeito do município Com relação à Operação Churume nós fizemos o cumprimento de diversos mandatos de busca e apreensão muitos investigados e um dos investigados inclusive é o ex-prefeito No último 10 de março foi deflagrada a Operação Assepsia 2 que na verdade foi a continuidade na segunda fase da Operação Assepsia 1 que foi realizada no dia 25 de novembro de 2020 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através do GAECO O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ofereceu junto à Auditoria da Justiça Militar sete denúncias em face de oito oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro A terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Volta Redonda encaminhou uma recomendação ao município de Barra Mansa para que o público idoso as pessoas idosas fossem atendidas de maneira prioritária com a chegada de novas doses de vacina O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva da saúde da região metropolitana 1 propôs ação civil pública em face do município de Duque de Caxias em razão da inversão ou seja em razão da violação da ordem prioritária que vem sendo estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização A promotoria de justiça de proteção do idoso e a pessoa com deficiência do Núcleo Campos do Rio de Janeiro da Casa expediu recentemente uma recomendação direcionada à Secretaria Municipal de Saúde de Campos para que as pessoas com deficiência residentes na residência inclusiva do município fossem vacinadas contra a Covid já nesse primeiro grupo prioritário As promotorias de justiça de tutela coletiva com atribuição em saúde tanto no Médio Paraíba quanto no Centro Sul Fluminense resolveram atuar em alguma medida de forma conjunta e por essa razão foi pedida uma recomendação Um dos temas prioritários na atuação da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Cabo Frio é a gestão de pessoas na administração pública municipal E o Ministério Público também instaurou procedimento para apurar eventuais responsabilidades dos gestores pela ausência de manutenção e também as razões que levaram a essa demora tão grande na obra na realização das obras para a instalação do tomógrafo do hospital de ensaia A terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Campos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública em face de óticas e de técnicos optometristas O Ministério Público pela promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Cabo Frio expediu duas recomendações para os municípios de sua atribuição para que eles cumpram fielmente a ordem de prioridade estabelecida pelo Ministério da Saúde a respeito da vacinação das pessoas contra o Covid-19 Foi possível promover a completa desinstitucionalização de todos os pacientes que se encontravam internados na Casa de Saúde canadinha em torno de 52 pessoas O prefeito acatou a recomendação cumpriu integralmente e decretou as medidas restritivas previstas no decreto O Ministério Público ingressou com uma medida emergencial pleiteando a suspensão do serviço e a transferência das crianças e adolescentes que lá se encontravam para outras instituições na região Nós pedimos ao judiciário essa continuidade no atendimento o que foi atendido pelo juízo da segunda varacível de Barra Mansa E chega ao fim mais um MP Cidadão Entre no canal do MPRJ no Youtube para assistir aos programas anteriores Acompanhe o Ministério Público do Rio de Janeiro pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo E não deixe de escutar o nosso podcast que está disponível nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes A gente se encontra no domingo que vem Um abraço Até lá Os créditos finais sobem pela tela Escrito na tela MP Cidadão E aí E aí E aí